Pessoal, acabo de visitar a exposição Pelas Ruas, Vida Moderna e Experiências Urbanas na Arte dos Estados Unidos de 1893 a 1976 e vou mostrar algumas das minhas imagens favoritas, se você está em São Paulo, essa exposição está aqui até o dia 30, bem interessante. A CIDADE NO BRASIL